Olá, tudo bem? Bom ter você de novo aqui para estudarmos a lição. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o segundo servo desse bloco de Isaías, a partir do capítulo 42 até o 53, que era aquele servo não identificado explicitamente. E agora nós vamos ver algumas características a mais dele. Por isso o título da lição é Um Servo Compassivo e Sofredor. Quando nós vamos para Isaías, agora no capítulo 49, nós encontramos mais algumas características desse servo. Nós percebemos que ele teria uma tarefa difícil de ser desempenhada. Pareceria que a sua tarefa estava sendo feita em vão, que não tinha resultados, e ele teria que se agarrar ao braço da fé. Vamos ver um pouquinho disso na Bíblia. Olha o que diz Isaías 49, versículo 4. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Vemos então mais uma característica que se aplica a Jesus como esse servo, aparentemente não identificado, porque é um servo que ele tem compaixão, mas também passa por muitas dificuldades, muitos sofrimentos. E olha o que diz o versículo 7. Aqui nós vemos, assim, algo bastante interessante, porque esse servo que seria, a Bíblia diz os termos, desprezado e aborrecido das nações, depois ele seria elevado entre os reis, ele seria um vitorioso. E aqui nós podemos então ver essa parte tão extraordinária, que representa muito sobre o ministério e a vida de Jesus. Jesus, de fato, viveu uma vida de serviço. Quando olhamos para a história de Jesus, o momento de maior glória foi entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Mas isso não significa que ele não será um servo vitorioso, porque quando ele voltar nas nuvens dos céus, Mateus capítulo 24, versos 30 em diante, diz que Jesus voltará como o rei dos reis, senhor dos senhores, sentado no trono de glória, cercado de anjos, tocando trombeta. Esse servo sofredor será agora um rei vitorioso, que você possa se apegar ao Senhor Jesus Cristo, possa aprender com ele a compaixão e também a viver uma vida de serviço em favor das pessoas. Acima de tudo, que você possa receber os frutos, os méritos da salvação e daquilo que Jesus fez na cruz por você. E que depois, juntamente comigo, em nome do Senhor Jesus, para a glória dele, pelo poder dele, que você e eu juntos, nós possamos estar em pé com os nossos braços erguidos, reconhecendo, não agora um servo sofredor, mas um vitorioso rei, que reinará eternamente para todo sempre, onde você e eu viveremos pela graça de Cristo. Que Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa esperança de que um dia veremos Jesus nas nuvens dos céus como o rei dos reis e o senhor dos senhores. Que naquele dia nós possamos estar em pé, que a graça de Cristo possa nos cobrir hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.